Olá eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. Anitta, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar, Pablo Vittar, e Luan Santana. O que eles têm em comum? Talvez esta tenha sido a sua pergunta ao ver o título deste vídeo. Bom, se você já conhece o nosso canal, ou pelo menos ouviu falar do nosso trabalho, já sabe mais ou menos o que nós iremos abordar. A temática é polêmica, porém, ela tem o único intuito de trazer o entretenimento, um assunto bastante delicado, mas ao mesmo tempo, uma profunda reflexão sobre diversos assuntos, e sobre o perigo. Quando uma pessoa faz um pacto, para conquistar algo, nesse caso, ser grandes jogadores de futebol, grandes cantores, ou grande vergonha nacional. Lembrando que esse vídeo, trata-se, apenas de uma teoria, baseada em fatos que tirei do cu. Se é verdade, ou não, não podemos afirmar nada, basta cada um analisar, e tirar a conclusão que quiser. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, e se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda continua ativa. Bom, nesse primeiro vídeo de 2020, resolvemos fazer um vídeo especial. Ao invés de falar de apenas uma subcelebridade, resolvemos falar de seis, ao mesmo tempo, e mostrar o que elas têm em comum. Além da fama, vocês vão ficar chocados. Assistam até o final. Há muito tempo ouvimos falar aqui na internet, sobre a possibilidade de celebridades terem feito pacto com o diabo, ou pertencerem a organizações secretas como maçonaria, ou iluminati, e que essas celebridades teriam feito uma espécie de acordo com o trem ruim, para conseguir tudo, sucesso, carreira brilhante, dinheiro, e por aí vai. Vamos analisar fatos que estão expostos ao público, e cada um pode tirar a conclusão que quiser. Duas dessas personalidades nós já abordamos aqui no canal, sobre as especulações que rondam com seus nomes. Que é o caso da Anitta, e do Pablo Vittar, especula-se, que o suposto pacto da Anitta está prestes a se encerrar, e que acaba exatamente quando completar 10 anos do início da sua carreira, e pasme, parece que ela vai parar de cantar exatamente em 2023, 10 anos depois que o primeiro sucesso dela, estourou na internet, ganhando o Brasil, e o mundo, com a música Show das Poderosas. E coincidentemente, outros supostos pactos também se encerram em 2023. Existem diversas especulações sobre o ano de 2023. Antes de Show das Poderosas, Anitta já tinha uma carreira mediana, mas ela estourou mesmo nas paradas de sucesso a partir de 2013, e agora 10 anos depois. Em 2023, a cantora Anitta declarou que vai parar de cantar, Anitta está prestes a completar 27 anos de idade, mas já tem certos planos para a aposentadoria. Em sua biografia, Anitta anuncia o ponto final da carreira daqui 3 anos, ou seja, em 2023 quando ela vai entrar na casa dos 30, mas por que ela deseja acabar a carreira, tão nova? Bom, tirando as especulações que se fazem na internet, do suposto pacto que Anitta tenha feito, ela deu a seguinte declaração, Eu não quero estar ativa aos 40, para as pessoas começarem a me cobrar resultado de uma menina de 20, agora, venhamos e convenhamos, 30 anos é uma idade, muito jovem para a aposentadoria, principalmente no ramo de cantora, um grande exemplo que nós temos, é a cantora Ivete Sangalo, que já está na casa dos 70, e está com todo o gás, fazendo show. Roberto Carlos, com mais de 103 anos, fazendo show no Yacht, e outros diversos exemplos de cantoras por aí, que já passaram dos 50 anos, estão na casa dos 60, e estão com todo o gás, fazendo até porno, como é o caso da Gretchen e Rita Cadillac. Uma lição de energia e disposição, em muita menininha de 18, 20 anos. Anitta disse que em 2023, ela vai passar a fazer consultorias, palestras, e apostará todas as fichas na personagem Anitinha, que foi um personagem que ela criou, e ela disse que esta personagem, era a aposentadoria dela, mas uma aposentadoria aos 30 anos de idade, ela está achando que é quem? Ela é cantora não é política, igual Bolsonaro, que se aposentou com 30 anos do exército, por doenças mentais. Anitta uns tempos pra cá já se mostra que não está satisfeita com sua aparência, sempre fazendo plásticas, ela é muito vaidosa, e vaidade é um dos 7 pecados capitais. As afirmações da Anitta, dão certo gás nas especulações que rondam pela internet, sobre o possível pacto com o diabo, que dura exatamente 10 anos, e o que deixou muita gente intrigada, foi uma resposta que ela deu um seguidor na página dela, quando ela foi perguntada sobre se ela teria ou não pacto com o diabo, e ela fala exatamente sobre os 10 anos, claro, muitos interpretam isso como brincadeira, e ela também passou isso de uma forma divertida, mas será que realmente foi uma brincadeira, ou ela falou algo sério em tom de brincadeira? Na série Supernatural, fala muito bem sobre essa espécie de pacto com o diabo, que dura exatamente 10 anos, você faz um acordo em uma encruzilhada, pede daquilo que você deseja, e em 10 anos ele volta para buscar a sua alma, e levar para o inferno. Bom, mas de onde surgiu essa ideia de pacto de 10 anos? Especula-se, que toda essa história saiu a partir da Idade Média, de um livro chamado, The Foncarius, trata-se de uma espécie de um livro de feitiços. Este livro foi lançado em 1435, e nele é difundido em diversos modelos de supostos pactos com o caperuto. De como fazer um ritual para poder conseguir aquilo que deseja, e fazer uma espécie de contrato com o Demo. Ou essa teoria eu posso ter tirado do meu rabo também. Agora, o que deixou muitas pessoas de queixo aberto, e boca caída, foi coincidência de outros contratos, principalmente de jogadores de futebol, que também se encerraram em 2023. E também especula-se aqui na internet que 2023, será o início do governo do anticristo. Mas acho que a internet está errada, pois com os acontecimentos atuais, como a ideia idiota de Trump de matar um chefão do Irã, vamos ter uma terceira guerra mundial. E o mundo acaba agora, em 2020. Por isso, aproveitem e bem a vida, diga aos seus amigos que você os ama, visite parentes que faz tempo que você não vê, vá ao puteiro, pois o futuro é incerto, e a grande tribulação, irá tomar conta do mundo. Muitas pessoas acreditam nisso, eu não estou dizendo que eu acredito, estou falando o que se especula aqui na internet. O mais importante, é cada um se arrapegar com Deus, e se preparar para o que vier, e viver um dia de cada vez. Coincidências estranhas, alimentam ainda mais essas especulações e teorias, Por exemplo, o jogador Filipe Coutinho, também vai ter o contrato encerrado em 2023. E pasmem, no auge da carreira dele, e o pico de sucesso da carreira dele, também começou em 2013, quando ele foi assinar um contrato com o Liverpool. E em 2023 se encerra o último contrato dele, no caso com o Barcelona, ou seja, com um time forte, renomado mundialmente, exatamente 10 anos depois do início do auge da sua carreira. Outro contrato também muito importante que vai se encerrar em 2023, é do jogador Gabriel Jesus, o auge da carreira dele começou exatamente em 2013, quando ele começou a jogar no Palmeiras, e Palmeiras não tem mundial. O contrato de Neymar, com Paris Saint-Germain, não vai ser encerrado em 2023. Acaba esse ano, porém é 10 anos depois de quando o auge da carreira dele começou. Quando ele começou a ser notado de fato que foi em 2010, exatamente 10 anos depois. Na minha teoria que tirei do Anus, é que quando o contrato está acabando, várias consequências ruins pairão sobre a vida da pessoa, como por exemplo, as polêmicas envolvendo o jogador Neymar, no ano passado. É claro que tudo isso pode ser apenas uma mera coincidência, cabe a cada um analisar e tirar a conclusão que quiser. Ninguém é obrigado a acreditar em teoria que tirei do cu. Outro que pode parar com a carreira e se aposentar, é o cantor Luan Santana. Ele conquistou a fama nacional, com a música, Meteoro, que foi postada no YouTube, no final de 2009, mas explodiu em 2010. Em entrevista recente à revista Ken, ele anuncia que cogita a possibilidade de se aposentar, abre aspas. O filme que passa na minha cabeça é, onde eu quero chegar? Até onde eu quero ir? Será que eu quero ficar velhinho cantando? Será que eu quero mais um tempo e já está bom? Desacelerar. Estava até falando com meus pais sobre isso. A gente é ser humano, tem momentos. Pensamos uma coisa uma hora e depois pensamos outra, quando eu paro para avaliar essas 10 anos. Fecho aspas. Exatamente 10 anos. Muito assustador. Luan, siga o conselho dessa menina. Eu vou continuar o programa, você quer que ele cante mais uma música ou já pode parar? Pode parar. Agora sobre Pablo Vittar, infelizmente ela vai continuar cantando. Só coloquei ela aqui para fazer a piada da grande vergonha nacional, acho que funcionou. E vocês, o que acham de tudo isso? Deixe um comentário de vocês aí abaixo. Bom, verifique se o sino de notificação de vocês está ativado, caso contrário o YouTube não vai enviar os meus vídeos para vocês. É muito importante que vocês nos sigam nas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. Lá também nós vamos poder conversar melhor. Vocês vão poder bater um papo direto comigo, dar sugestões de vídeos, manter uma comunicação para abordarmos no futuro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí, se inscrevam no canal, dê like. E lembre-se, o mal não é bom. Até mais.